Muito bem, meu amigo, chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Muito bem, você vai acompanhar comigo agora as agendas dos candidatos à Prefeitura de Alto Garças para esta quinta-feira. É importante lembrar que os dados são informados de acordo com a equipe de cada candidato. E aqui mencionamos os nomes por ordem alfabética. Começamos com uma candidata pelo Republicanos, Angelita Amorim, que pela manhã realizou gravações no período da tarde. A partir das 15 horas estará realizando visitas do bairro Mangueira. Às 17 horas, visitas no bairro Vila Morena. À noite, a partir das 18 horas, estará realizando visitas na Avenida Guiratinga. Às 18h30, visitas no bairro Mangueira. Às 19 horas, visitas no bairro Boa Esperança. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, pela manhã realizou gravações com apoiadores e visitas. No período da tarde, da noite, melhor dizendo, às 18 horas, estará realizando reunião no campo rural e às 19 horas, reunião com família. Aí está para você a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura Municipal de Alto Garças nestas eleições de 2024. Tchau, tchau. Tchau.